Em Três Lagoas, mais de duas mil pessoas, gente, está na fila, aguardando aí por uma perícia médica para passar pela perícia do INSS aqui em Três Lagoas. E as perícias, gente, estão sendo agendadas somente para o ano que vem. Trabalhadores doentes que precisam passar pela perícia do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS para conseguir o benefício por incapacidade, estão tendo que aguardar meses para conseguir um atendimento. Alex Gomes Ramos fraturou a mão em maio deste ano e somente na semana passada conseguiu passar pela perícia médica. Eu fraturei a mão em maio e estou aguardando até hoje para poder receber o benefício. Inclusive, eu fui dispensado da empresa quando foi mandado embora com criança pequena. Ficou bem complicada a situação, mas vamos ver o que dá hoje, porque agora às 10h10 e a minha perícia está marcada. Vamos ver o que acontece para pelo menos recuperar um pouco desse dinheiro, pagar um pouco das dívidas que ficou. O Alex não teve dificuldades apenas para conseguir passar pela perícia, mas também para conseguir passar por um ortopedista e também fazer a fisioterapia. Fiquei aguardando 23 dias para engessar minha mão, ficou só imobilizada. Demorei tudo isso para a ortopedia poder me atender. A fisioterapia não conseguiu? Não. Fiquei caindo, sinto dores na mão, tudo, mas tem que trabalhar, não tem jeito, né? Vladimir Antônio Martinez foi até a agência do INSS acompanhando a esposa, que tem uma série de problemas de saúde e que desde maio também aguardava para passar pela perícia para receber o auxílio. Quatro meses e meio, desde o dia 10 de maio desse ano até agora, hoje que está sendo atendida. E outro grande erro, a doença dela é complexa, não deixaram eu entrar, ela entrou sozinha. Eu acho isso um absurdo, uma coisa dessa, porque muitas vezes nem o remédio dela, ela toma sete remédios, nem o remédio que ela toma, muitas vezes eu que tenho que administrar os remédios dela. Agora não pode nem entrar, o médico proibiu, é entrar só sozinha. E antes podia, é um absurdo uma coisa dessa, é um absurdo. Agora para entrar eu tenho que interditá-la? Como que eu vou interditar uma pessoa que está consciente com 50 anos de idade? Não posso, é um absurdo. E no governo anterior, não, 40 dias, você estava aqui, estava recebendo. Quatro meses e meio sem pagamento. Quatro meses e meio. Dificulta a vida de vocês? Agora, ela vem hoje. Sabe quando ela vai receber? No mês que vem, né? Porque não vai receber amanhã nem depois, ela vai receber em outubro. Olha lá, no começo de outubro ou novembro. Ela vai receber. É um absurdo uma coisa dessa. Dificulta tudo. Agora, calcula, eu ainda tenho o meu, né? Calculo uma família que não tem condição de sobrevivência. Como que ela vai viver? Não tem um irmão pra ajudar, não tem ninguém pra ajudar. Como? Como que sobreviver? Vai passar fome, vai passar dificuldade. Por culpa de um desgoverno. Eu chamo isso de desgoverno. Se tem alguém que ganha muito, aposenta ou põe gente nova ganhando menos. E põe pra trabalhar ganhando menos. Com teto salarial menor, porque aí muda a estrutura, né? Tipo assim, entra mil funcionários, aposenta mil, põe uns mil novos no lugar e equivalente ao salário de 500, que aí a máquina vai funcionar. Eles não veem, você só vê o lado deles, infelizmente. É o Brasil, infelizmente. A agência do INSS de Três Lagos contava com cinco médicos peritos, mas três se aposentaram. Atualmente, apenas dois profissionais atendem na agência local. E enquanto isso, as pessoas que precisam de passar por uma perícia estão tendo que aguardar há meses. Novas agendas para passar por um profissional agora somente para fevereiro do ano que vem. Cada médico perito atende 12 pessoas por dia. Ou seja, nesse período, mais de 36 perícias deixaram de ser realizadas por dia na agência de Três Lagos, que era considerado uma das melhores do Estado em termos de agilidade nos procedimentos. Anteriormente, com 30 dias a partir do pedido, o segurado conseguia receber o benefício. Atualmente, leva meses para a pessoa conseguir ser atendida e dar entrada no processo. Em nota, a assessoria de imprensa do INSS em Mato Grosso do Sul informou que a espera por perícia, infelizmente, é uma realidade nacional. No Brasil, a fila chegou a um milhão de perícias represadas em maio deste ano, quando ocorreu a greve nacional dos peritos, que durou 52 dias. Mas, além disso, outros fatores contribuíram para esse cenário, como o período da pandemia da Covid-19 e a falta de funcionários. Diante da falta de estrutura para a realização das perícias presenciais, desde o início de agosto deste ano, é possível entrar com o pedido de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, sem a necessidade de passar por um atendimento pericial. A opção está liberada nas localidades em que o tempo de espera para a realização da perícia esteja superior a 30 dias. E quem já tem perícia agendada e quiser trocar o pedido para análise documental, pode solicitar o auxílio por incapacidade temporária. Basta acessar o site do INSS. Isso cancelará a perícia agendada, mas a data de entrada do requerimento inicial será mantida. A concessão do benefício não será automática. O atestado médico e os documentos complementares comprobatórios da doença serão submetidos à Perícia Médica Federal, que realizará a análise dos documentos. Os benefícios concedidos por meio da análise de atestado não poderão ter duração superior a 90 dias.